Olá, boa tarde. Nós estamos aqui, então, com mais uma sessão de apresentação de trabalhos da jornada de ensino do IFES. A gente tem aqui para essa sessão a apresentação de alguns trabalhos. A gente gostaria de informar que cada apresentador nessa comunicação oral terá entre cinco a oito minutos para exposição dos relatos, que pode ter ou não o auxílio dos slides. E aí, ao final de cada apresentação, nós iremos também fazer, então, a avaliação do trabalho, comentando ou fazendo algum questionamento. Então, a gente já vai começar a nossa sessão e aí eu convidaria a primeira apresentadora, que aqui na minha lista é a Gabriele, mas a gente ficou sabendo que ela está com algum problema, né, para entrar, para participar dessa sessão. E aí, vamos passar, então, para a Natália Alves. Você está pronta, Natália, para fazer sua apresentação? Natália Alves Moratti. Oi, Kátia, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, Natália. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem, Natália. Eu estou participando por um celular, tá? Então, talvez, assim, não fique muito bem o áudio. E caso vocês não consigam me ouvir, vocês me falem, tá bom? Eu vou deixar a minha... Ok, Natália, fique à vontade, então. Tá. Você tem até oito minutos para sua apresentação, tá? Tá bom, ok. Então, dando início, né, a nossa temática, ela trata da análise dos índices de evasão dentro do IFES Campus Itapina, né, no período das aulas online, por conta da pandemia. E dentro das nossas pesquisas, que foram tiradas através de dados, né, que foram feitos por entrevistas com os alunos, né, e esses dados, eles serão divulgados em um outro trabalho, tá, pessoal? A gente conseguiu chegar a entender, né, na verdade, que a evasão no nosso campus está acontecendo por motivos socioeconômicos, né, por questões mesmo da realidade dos nossos alunos, né, que cada um tem uma situação mesmo desfavorável, né, na sua vida particular, e que não permite, né, ou que atrapalhou, né, boa parte desses alunos para estarem participando, né, das aulas remotas. E, assim, dentro dessa pesquisa, a gente chegou à conclusão que poderia ter N motivos, mas os que mais foram citados foi falta de computador, né, adequado, equipamento adequado para estar participando das aulas, acesso à internet, né, ou dados móveis, e boa parte também precisou, devido a dificuldades financeiras, né, optar entre os estudos ou um trabalho. Então, como a gente sabe da situação, né, da nossa crise, né, no país, eles tiveram que optar realmente por trabalhar, para ajudar a família, né, e, assim, a gente também sabe todo o esforço, né, que o Instituto tem feito para estar fornecendo uma educação de qualidade para todos os alunos, mas mesmo diante, né, de todas as, os meios, né, que a gente, que a gente tem, né, para estar fornecendo uns alunos, infelizmente, a evasão, é, ela aconteceu, né, e a gente também pode estar ressaltando que nós tivemos a modalidade de ensino adequada para o momento, que são as aulas online, né, muitos deles também não se adequaram, né, não tiveram, é, uma boa participação por, por não, não conseguirem realmente alcançar, né, ali, é, o entendimento, é, ou não gostarem realmente, é, de, de participar, né, de aulas online. E nós também temos que, que colocar, assim, que diante de tudo isso, é, o Instituto, né, e as pessoas responsáveis, né, para estar amenizando essa situação, né, que é o corpo docente, né, da instituição, é, tiveram todos, é, usaram, né, de várias ferramentas, né, para estar, para estar fornecendo, né, a volta desses alunos, né, e, e foram, né, disponibilizados computadores para os mesmos, né, inicialmente, é, se levava, né, é, através de um grupo que foi formado, se visitava, né, a residência de alguns alunos que moravam muito longe, levava-se, né, as atividades para eles também, impressas para aqueles que não tinham realmente como, é, ter internet, mesmo que, mesmo que a instituição fornecesse, né, é, o auxílio para eles estarem tendo acesso à internet ou o computador, a gente, né, sabe da nossa realidade, de algumas localidades, é, rurais, em que não consegue se chegar energia ou se tem energia, mas não tem a internet, então, eles não tinham como ter o acesso, né, e se levava mesmo às atividades, né, impressas, mas mesmo diante de todos os esforços, né, que o corpo docente teve, é, teve e, e se utilizou dele, né, infelizmente a evasão aconteceu, né, e agora se está fazendo um trabalho com a volta das aulas presenciais, com que esses alunos voltem, né, incentivando mesmo, é, para que eles derem, né, que eles possam dar sequência aos estudos e, assim, concluírem, né, toda a meta educacional que a instituição tem para eles. Seria isso. Ok, obrigada pela sua participação, Natália, eu estou vendo aqui agora a presença do Odacir, boa tarde, Odacir. Você consegue nos ouvir, Odacir? Professora Kátia, eu posso interromper, me perdoa? Ah, claro, Dani, boa tarde, amiga, tudo bom? Fica à vontade, Dani. Eu precisava saber se nessa sala tem a programação de apresentação dos grupos do professor José Paulo, que são os grupos do PIBID. Por acaso, tem dois grupos do PIBID? Sim, está aqui também, está aqui. Ah, tá, não sei te dizer, Dani, mas tem sim. Está o seu nome, Daniele, tem José Paulo de Araújo, Cananda, é esse grupo? É, porque são dois grupos, mas eles estão um pouco perdidos, eu vou, desculpa interromper, eu vou mandar, então, esse link para eles, para um dos grupos entrarem aqui, né? Aqui é o grupo da Cananda. É, isso, aqui é o grupo, isso, da Cananda, isso, da Cananda. Obrigada, tá? Por nada, Dani. Bom, então, eu não sei se o Odacir está aqui, se ele está nos ouvindo, é porque pela programação, ele... Opa, seja bem-vindo. Eu tinha caído, mas eu voltei. Ah, que ótimo. Então, a palavra é sua, meu amigo, fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para a Natália. Ela falou sobre o motivo da evasão. E no campus Itapina, a gente sabe que é um campus voltado para muitos cursos rurais. Eu queria saber se os alunos que vocês entrevistaram, é que esses dados que vocês levantaram, esses alunos são mais provenientes do meio urbano ou do meio rural? É do meio rural. Eu queria saber... Pode concluir. Oi? Pode falar, eu te interrompi. Então, seria do meio rural, sim. E, principalmente, a dificuldade seria o acesso à internet. É o que mais a gente conseguiu identificar. Eu queria saber se você identificou alguma diferença entre... Se você avalia o impacto da invasão. De algum modo, se é de algum modo diferente os alunos do meio rural e do meio urbano ou as motivações são parecidas ou são as mesmas? Tem peculiaridades o aluno do meio rural, o motivo da invasão? É, na verdade, a diferença do meio rural para o meio urbano é questão da localidade mesmo em que eles residem. Do meio urbano, ele tem realmente a facilidade de ter acesso à internet, de ter acesso ao meio de transporte, porque aqui, eu não sei se todos que estão na sala conhecem a localidade do nosso campus. Então, a gente já está no meio rural aqui. É uma fazenda o nosso campus, né? No meio dele é cortado pela... Eu acho que é 259, não sei. Mas, enfim, ela passa aqui no meio. Então, assim, a gente está já um pouco distante do centro. O nosso meio urbano aqui já é mais ou menos uns 30, 40 minutos de ônibus. Então, a gente também tem, lógico, dentro dos dados que a gente colheu, que do meio urbano também eles têm as particularidades deles, né? Das dificuldades. O principal seria, do meio urbano, a questão dos ônibus. Porque aqui a gente não tem uma linha que, dentro, no período da pandemia, estava passando por aqui. Não estava vindo. Eles realmente pararam. Só tinha um porque a gente está em Itapina, né? Que é uma localidade, um município de Colatina. Então, ele só passava num horário tipo de madrugada, tipo seis e pouco da manhã. E depois, muito tarde da noite, era o horário que tinha dentro da pandemia. Então, não cabia, né? Não encaixava com os horários de aulas mesmo. E os do meio rural, a gente entende que é pior ainda, né? A dificuldade. Então, assim, agora com a volta às aulas, graças a Deus, normalizou os horários de ônibus, está tudo certinho. A gente tem quatro, cinco horários durante o dia. E, automaticamente, a gente já percebeu a volta, né? E o interesse desses alunos, né? De estarem voltando aos estudos. A última pergunta que eu ia fazer era sobre isso. Se vocês tinham pensado em estratégias, né? Para superar esse problema da evasão. E o que vocês fizeram? Sim, as estratégias foram desde o início, né? Antes de ter... Estar fornecendo os computadores e estar fornecendo também o auxílio para a internet, foi formada realmente uma comissão e foram escolhidos algumas pessoas para esse trabalho. Um grupo, né? De servidores em que estavam fazendo essa visita. Era disponibilizado, né? Os carros da instituição. E se fez um cronograma. E se levava, né? Tinha o dia da semana que se levava o material para eles. E o dia que buscava também, tá? Então, assim, teve um bom resultado. Teve um bom resultado. Mas mesmo diante desse trabalho e depois, né? Veio mesmo a entrega dos computadores, né? E o auxílio também. Teve aqueles que tiveram que optar por não estudar por questões financeiras. Diante da crise que a gente tem passado no nosso país, né? Eles realmente viram a necessidade de deixar os estudos por último, né? Colocaram como prioridade ali a ajuda da família, né? E a eles mesmos, infelizmente. É a triste realidade dos nossos campos, né? Exatamente. Eu acho que é realidade em vários, né? Eu acho que a gente compartilha disso. Obrigado, Nath. Por nada. Oi, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Agora a sala cheia, né, Kátia? É isso aí, Nath. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado aí, mais uma vez, passando para agradecer aí a condução da Kátia pelos trabalhos e também do Otacir pela avaliação. Aos alunos que estão apresentando, eu vou pedir para que, quando estiver conversando, se possível, abrir as câmeras, para ficar mais humanizada a situação aqui. Pode ser? Que aí a gente consegue enxergar quem está conversando. Não, que isso, Nathalissa, eu duvido. Ai, que beleza. Olha, como está bonita. Fica assim, porque eu acho que faz parte também desse momento, da interação. E as pessoas possam se conhecer um pouquinho mais. Obrigado, Kátia. Obrigada a você, Sávio. Bom, pessoal, então a gente agradece a Natália, né, a primeira apresentação. E a gente vai seguir aqui, né, Odacir? A gente vai seguir essa ordem que nos foi colocada aqui, né, pela coordenação. Então, nessa sequência, a gente teria agora a apresentação dos alunos do professor Vilácio. Eles já estão presentes? O Tiago e a Jéssica. Eles já estão presentes? Parece que não, né? Tiago e Jéssica. Então, a gente segue agora com os alunos da professora Daniele. A Cananda, o Rian, está todo mundo aí já? Quem vai fazer a apresentação desse trabalho, orientado pela professora Dani? Alguém pode dizer, pessoal? É, boa tarde. Sou eu, Bruno. Oi, Bruno. Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde. Bruno, então você tem, aí você pode apresentar, utilizar os slides ou não, e você tem até oito minutos para a sua apresentação, tá bom? Beleza. Eu vou apresentar. Está aparecendo certinho? Só me confirma? Sim. Está sim. Então, boa tarde, pessoal. Eu, Bruno, Ananda, Rian e Larissa, nós vamos apresentar o nosso trabalho, né? Como a professora Cátia já falou, que foi orientado pela professora Dani e pelo professor José Paulo, que é o nosso supervisor do PIBID na escola. Então, a gente buscou, através do trabalho, passar a experiência de nós, enquanto bolsistas do PIBID, e alunos de licenciatura em pedagogia, em uma escola pública, no período de pandemia, né? Que esse desafio, tipo, a educação já é um grande desafio, mas ela foi muito maior nesse período de pandemia. Então, nós buscamos, através do trabalho e através das nossas observações, entender as especificidades, a realidade de cada aluno, de cada, assim, de cada indivíduo, né, nesse processo de ensino. Onde a gente buscou um enfoque maior na questão dos planos de aula, né? Onde a gente buscou entender e, junto com o professor, analisar a questão da importância de adaptar esses planos de aula com o intuito de não simplesmente entregar uma atividade, mas sim que o conhecimento realmente acontecesse. Como a gente muito se ouve falar, a pandemia nos fez, tipo, nos adaptar a um novo normal, mas tivemos que reinventar em vários meios, em vários momentos da nossa vida, mas a educação, essa reinvenção foi, tipo, absoluta, praticamente. Tipo, aonde saímos, fomos dormindo num dia comum, aonde teve aula, saímos de lá e acordamos num dia que não voltamos para a escola. E aí, como que buscar esse desafio, né, como que trabalhar isso na questão da escola? Como que possibilitar o ensino nessa nova realidade? E, tipo, entendemos que os professores conseguiu isso, com erros e acertos, sim, mas conseguimos. Os professores conseguiram minimizar esses impactos negativos ao máximo. Aí, o nosso trabalho foi, assim, buscar entender e possibilitar a compreensão dos planos de aula, quando o aluno recebesse aquele plano de aula, que facilitar, mas não na questão de diminuir a eficiência do que foi passado, mas diminuir esse impacto ao máximo no processo de aprendizagem dele. Aí, o nosso, nós nos baseamos, né, como referencial teórico nesse livro, Trabalho Docente, um dos, né, Trabalho Docente sobre Fogo Usado, que ele fala muito da questão da educação à distância, né, que ele fez uma crítica no momento em que a educação à distância, tipo, desde o seu início, para o que ela se tornou, a diminuição na questão do conteúdo. Tipo, assim, ela foi se transformando numa mercadoria, que cada vez mais a qualidade foi diminuindo e foi transformando ela em acessível. Não é que o livro trouxe uma crítica à educação à distância, mas é essa banalização do ensino. E aí, o que traz aqui esse medo da pandemia é fazer com que essa normalidade da educação à distância viesse para a educação básica, né, e com o intuito de diminuir essa qualidade no ensino, né, para não normalizar esse ensino pós-pandemia, né. Então, a gente entendeu que esse acesso à educação de qualidade, ele tem que ser garantido durante a pandemia de algum modo, mas que, posterior à pandemia, ele tem que continuar nos parâmetros que eram anteriores, né, no parâmetro presencial, e não normalizar esse ensino. Então, uma escola pública, ela tem muitos desafios. E uma escola pública de um bairro periférico, esses desafios aumentam em proporções incalculáveis, onde muitos alunos tiveram que, tiveram sim o apoio da família, mas muitos também não tiveram. E a gente não fala só nem uma questão do apoio, mas em questão de acesso à tecnologia, de acesso à internet, que muitas das vezes o professor se disponibilizava a dar aula online, mas o aluno, ele não tinha um acesso à internet, não tinha um aparelho tecnológico para estar tendo esse acesso. Então, a gente, o professor, ele não podia esquecer desse aluno, e sim preparar para alunos de aula e entender a especificidade de cada indivíduo. Teve momentos até que o professor, o nosso supervisor, ele pegava planos de aula e levavam até a residência desse aluno para ele fazer, e fazia explicação por telefone celular para aqueles que não tinham acesso à internet, buscavam atividade em casa para corrigir, dava esse feedback. Tipo assim, a gente viu que esse desafio que a pandemia trouxe, os professores tentaram suprir ao máximo, mas infelizmente não foi 100%. A questão de adaptar, como eu já até citei, não é adaptar no sentido de simplesmente que a gente, o professor, ele não queria que o aluno fizesse, mas sim que ele aprendesse o máximo, tirando proveito do máximo que ele pudesse daquele conteúdo, mesmo em meios às dificuldades. Então, tinha que se pensar em planos de aulas adaptados, adaptados, mas que fossem com planos didáticos e que o aluno pudesse entender e absorver esse conhecimento. Para aquele aluno que não tinha como, com Ns, formas que foram possibilitadas, ainda tinha alguns que não tinham como ter esse contato com o professor e simplesmente esse conhecimento teria que vir através do papel. E foi nesse sentido que procurou-se planejar atividades que chamassem a atenção do aluno. Então, aprendendo com o Údico, foi uma das coisas que o professor nos possibilitou com a criação de jogos que fossem transmitir conteúdos. Por exemplo, a gente pode usar uma das atividades, que foram muitas, mas uma das atividades foi nesse exemplo, da criação de jogos matemáticos, onde a gente trabalhou as operações básicas e através de jogos. Então, isso chamava a atenção do aluno, fazia com que ele pudesse se focar mais na atividade, buscasse com que a aprendizagem dele realmente acontecesse e não fazer com que simplesmente a atividade fosse feita, mas sim que acontecesse a aprendizagem, que era um enfoque maior do professor. Então, a gente... E como levar essa experiência para a sala de aula? Só um minuto aqui. Deixa eu baixar aqui. A gente fala nesse sentido de poder absorver isso, enquanto nós, que a nossa experiência com o PIBID também não foi presencial, né? Nós participamos durante muito tempo na questão do remoto. E aí, a gente entendeu que essas experiências que nós aprendemos com a prática que nos foi passada pelo professor é algo que... A pandemia foi um momento muito péssimo, né? A gente não tem que citar, falar outras coisas. Mas, nesse sentido, a gente pôde aprender muito e entender a individualidade de cada aluno, de cada estudante, e poder perceber que, depois da pandemia, esse conhecimento... Vamos, talvez, observar o aluno de um modo diferente, né? Passar a refletir. Que não basta criar um único modelo. Temos que pensar as individualidades de cada um, né? Então, essa vivência que, quando nós estivermos em sala, nós vamos poder... passar, né? Então, e a gente pôde entender o quê? Tivemos resultados positivos? Sim, muitos. Foram o que a gente esperava? Não. Queríamos mais, né? Mas a gente pôde perceber que as que houve, sim, a possibilidade de ter esse conhecimento passado em meio à pandemia, uma possibilidade que deu trabalho, que demandou trabalho, mas que aconteceu. E focando, tipo assim, no trabalhar com o aluno, buscando com que ele pudesse, através da leitura que era o que ele tinha de contar dali, ele pudesse perceber mais a questão do conhecimento, né? Adquirir esse conhecimento. E aí, ficamos na pergunta, né? Como será a minha, a sua, a nossa prática agora, após essa revolução pandêmica que vivemos? As aulas presidenciais serão planejadas como antes ou terão um outro olhar sobre essa forma de ensinar? É o que a gente fala, né? Que a pandemia, ela nos fez reinventar a educação e passar a entender que a educação, ela é complexa em todos os pontos, mas ela reformulou a nossa ideia de que cada indivíduo é único e que se precisa enxergar essa realidade e buscar ao máximo transferir esse conhecimento para ele dentro das necessidades específicas de cada um, né? Como eu já falei, nós dormimos num dia normal e acordamos num lockdown que estamos vivendo agora de uma maneira que foi dividida. Nós estamos ainda numa pandemia, né? Mas agora, com os impactos foram tão menor, a gente já está tendo uma realidade presencial maior, né? Já estamos na escola e podemos, sem sobrir de dúvida, entender como que esse momento de viver junto com o professor, né? Nessa turma de quinto ano durante todo esse período de pandemia foi algo que nos mostrou que as dificuldades são aí para ser enfrentadas e que com dedicação a gente consegue. Mas precisamos, sim, de apoio de políticas, de políticas públicas, de incentivo para poder facilitar mais, mas que com dedicação a gente vai conseguir, sim. Nós gostaríamos de agradecer, né? A EMF São Marcos, a Secretaria Municipal de Educação, o nosso campus de Fipina, a CAPES, né? Que nos possibilita a participação e a nossa bolsa através do FIBID. O nosso supervisor, o professor Zé Paulo, que nos recebe, que nos tira dúvida e que foi sempre, a todo momento, conversando e não tinha hora para nos ajudar. E a Dani também, que outra que era sábado, domingo, sempre estava disponível para nós. E é isso. Ok. Muito obrigada, Bruno, pela sua apresentação. A gente já está levantado da hora, né? Vou passar a palavra agora para o Dacir. Você quer fazer alguma questão, Dacir? Vou fazer um comentário e uma pergunta, já que a gente está um pouco atrasado. Um comentário que eu queria fazer para o Bruno sobre como será o ensino agora, né? Ele fez essas perguntas no final. A gente tem muita discussão nesse sentido de que o modo de ensino não vai ser como antes, como era antes da pandemia, como era no presencial. Eu tive um exemplo essa semana aqui no meu campus, a gente tem um aluno aqui engravidou e que vai precisar fazer estudar em casa, né? Antes, a gente separava todo o conteúdo, tipo assim, toma esses cinco capítulos de livro, estuda em casa, e quando você voltar, você faz a prova. Então, assim, o aluno sozinho fazia em casa. Agora, não. Agora, como os professores já aprenderam a utilizar o AVA, já tem material gravado de aulas que eles gravaram no semestre passado, ou seja, tem todo um arcabouço, já sabem dar um atendimento de maneira remota. Então, o atendimento domiciliar que essa aluna grávida vai ter agora, por exemplo, vai ser totalmente diferente e com mais qualidade do que ela teria antes da pandemia, que era só estudo em casa sozinha e quando você voltar, você faz a prova. Então, assim, traz, assim, evoluções também, obrigou a gente a se atualizar. A pergunta que eu queria trazer para você, Bruno, você trouxe muita coisa que o PIBID de maneira remota mudou para vocês enquanto alunos. Agora, eu quero saber para você, enquanto indivíduo, o que a experiência de estar no PIBID mudou em você, Bruno? Então, é uma coisa que eu costumo muito falar, que nós pensamos a... que nós vivemos um... o PIBID, ele mostrou para mim uma realidade que, sem sombra de dúvida, eu não teria se eu não tivesse vivido dentro desse período de pandemia dentro da escola. Eu falo que, igual eu costumei falar, a pandemia, ela não foi... ela não teve um ponto positivo, né? Porque eu acho que é até injusto por tudo que aconteceu falarmos de pontos positivos nela. Mas, foi assim, em conhecimento, ela transformou, ela transformou, ela mostrou a dificuldade, as especificidades que a indivíduo... Então, ela transforma a gente a poder aproveitar mais, a poder valorizar cada detalhe. E o PIBID, sem sombra de dúvida, ele marcou. Eu falo... Eu costumo falar. Se eu tivesse feito esse PIBID em um outro momento da minha vida, eu não teria aproveitado, amadurecido, e me dado tanto que, igual foi para nós. Eu falo... Estou falando assim na primeira pessoa, mas foi para nós. enquanto o nosso grupo vive isso. E, igual eu falei, a educação pública, ela já é desafiadora. Agora, nós estamos falando de viver o PIBID de uma pandemia dentro de uma escola carente de uma periferia. Ou seja, era N desafio. Era alunos que queriam, muitas das vezes, estudar, tinham sede, mas não tinham acesso e talvez a família era negligenciável em um ponto. E o nosso supervisor, ele buscava, tipo, ao máximo, passar isso para a gente. Ó, eu fui em um bairro levar essa atividade quando eu saí da outra escola, eu fui buscar para tentar suprir essa falta. Então, eu falo, o PIBID nos amadureceu no sentido de mostrar que temos que ser mais humanos enquanto professor dentro da sala de aula, né? É entender cada indivíduo, como o Paulo Freire falou, é observar cada aluno e sermos mais humanos mesmo no sentido de ver. Então, eu acho que ele serviu para nos transformar, para nos sensibilizar mais na questão da educação. Que, seja, nós tínhamos amor, nós precisamos elevar esse amor ao cubo, tipo, para, nesse momento de pandemia. É algo, tipo assim, talvez a gente não consiga expressar em palavras, mas ele transformou a gente, tipo, não só academicamente falando, mas humanamente falando. Parabéns pela experiência. Ok, obrigada. Obrigada, Bruno, também, parabéns pelo trabalho de vocês. Agora, nós gostaríamos de convidar o grupo da professora Flávia, né? É a Micheline, a Thais, Naira, eu não consigo visualizar todos os nomes aqui, vocês me desculpem, mas seriam, basicamente, aqui os nomes que eu estou conseguindo visualizar. E aí, eu chamaria para a apresentação esse próximo grupo e solicitaria ao Bruno que fechasse aí, Bruno, porque a gente está visualizando a sua tela, se você puder fechar aí a sua tela. Por favor. Obrigada. Micheline, está com você? A palavra? Professora, parou? Parou. Parou, parou, Bruno. Obrigado. Obrigada. Micheline, Thais, quem vai falar agora, pessoal? Ninguém desse pessoal? Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou tentando que combate já. Ok, então, Micheline. Fica à vontade. Você tem oito minutos, tá, Micheline? Tá bom, deixa eu compartilhar aqui. Você me dá um ok aí e está tudo certo, viu? Na hora de terminar. Tá. Quando estiver terminando o seu tempo, também eu vou te avisar, tá, Micheline? que 14h30 a gente tem nova rodada. Mas aí só começa a contar o tempo a partir da hora que a gente começa a apresentar, né? Isso. Você está com alguma dificuldade para apresentar, Micheline? Estou colocando já. Tá, ok. Ok, Micheline. Agora sim. Boa noite. Boa tarde a todos. Já comecei bem, tá vendo? Boa noite. Boa tarde, né? Boa tarde, Micheline. Então, a gente vai apresentar, eu e a Thaís, um pouquinho de algumas ações que a gente vem fazendo e que fizemos especificamente nesse segundo módulo aí, módulo aí da residência pedagógica. A residência Micheline Miranda é eu, né? Thaís Aparecida, nossa preceptora Naira Cristina, a docente orientadora, a professora Flávia Nascimento. Então, a pandemia da Covid-19 trouxe muitas transformações em vários aspectos. aspectos e na educação não foi diferente. A rotina da comunidade escolar foi modificada e foi ainda nesse cenário de adaptações e mudanças que a residência pedagógica prosseguiu para a segunda fase e na busca de diferentes possibilidades, encontramos caminhos para acompanharmos de forma significativa a turma do terceiro ano do ensino fundamental despertindo da MF Bairro Colômbia. Então, gente, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa segunda etapa do programa e a gente vai apresentar resumidamente algumas das nossas ações durante esse período de pandêmico ainda, que o segundo módulo a gente ainda se encontrava em modelo remoto. Então, é das possibilidades que a gente vai tentar falar um pouquinho. Passei dois. Os objetivos da intervenção, que é apresentar a possibilidade de intervenções pedagógicas vivenciadas no ensino remoto, contribuindo para o desenvolvimento do aluno e na formação do residente de pedagogia. no referencial teórico a gente trouxe algumas das leituras que a gente vem fazendo porque requer muita leitura também, que não basta só a prática. Antes da prática a gente já vê a teoria lá no IFES e é a partir dessa teoria que a gente tenta como é que eu posso dizer tentar trazer a nossa prática. então o cotidiano da escola e da sala de aula o fazer e o compreender de Meire e eu 2005 estágio e docência porque nos estágios também a gente faz muita coisa aprende muitas coisas então a gente traz todo o caminho percorrido que a gente faz no curso a gente tenta interligar tenta como é que eu diria não sei me interligar mas de certa forma fazer um vínculo com a nossa prática na escola a importância do jogo e da brincadeira na prática pedagógica de Coton com Toyota Rousset desculpa a pronúncia e Missal 2019 então durante esse período a gente vem trabalhando bastante com o lúdico de diversas formas o que a gente já sabe que está tão difícil tantas mudanças tiveram que acontecer e a gente teve que ir adaptando então recorrer a ludicidade as coisas mais criativas mais visuais foi um dos caminhos que a gente identificou lá no primeiro módulo ainda que seria uma possibilidade desenvolvimento preparação da equipe a gente realizou cursos participações em webinários e reuniões reuniões essas com a nossa preceptora com a nossa supervisora nossa professora orientadora Flávia e aqui esse encontro gente em especial foi muito assim gratificante pra gente porque aí eu acho que está dando pra ver que a gente está com uma turma com duas turmas com alguns alunos e duas professoras do terceiro ano do ensino fundamental da MF e aí foi o nosso primeiro contato mesmo visual de ver a carinha dessas crianças de as professoras a gente já tinha contato pelo celular pelo whatsapp que é uma ferramenta que a gente vem usando pra nos dar apoio então a gente durante essa aula a gente deu uma aula elas proporam pra gente fazer uma contação contar um pouco da história dos números como surgiu pra gente começar a trabalhar com eles lá temática e a gente fez uma contação de história assim bem lúdica virtual mesmo funcionou e fizemos duas dinâmicas também os alunos interagiram então essa primeira aula foi muito boa pra gente e também teve as realizações de sequência didática e planos de aula e nessas realizações de na sequência didática e plano de aula a gente falou muito do meio ambiente do lugar onde a gente vive onde o aluno vive então como a cidade está a escola já estava com um movimento engajada por Colatino completando seu centenário este ano então a escola já estava numa movimentação muito bonita com várias atividades voltadas pra isso então o que que a gente pensou em trazer como proposta também da professora Júlia a gente trouxe pontos turísticos a história da cidade a gente trabalhou com PowerPoint trabalhamos com contação de com vídeos e trazemos trouxemos também algumas atividades com fotos e imagens do do bairro de uma coisa mais próxima porque nem todos os alunos conheciam todos os pontos turísticos então a gente também adentrou um pouco pro bairro também o que era mais próximo e mais possível pros alunos aqui a Thaís Thaís você quer falar um pouquinho vou deixar a Thaís explicar um pouquinho sobre os jogos que também fizemos então a gente fez jogos de matemática para trabalhar adição e subtração para os alunos do terceiro ano então a gente confeccionou esses jogos eu e a Micheline pode passar e fizemos também sequência didática para trabalhar o ensino de ciências nessa sequência elaboramos experimentos científicos fizemos vídeos para eles sobre a simulação da poluição do ar sobre também a poluição dos rios elaboramos várias atividades também sobre o meio ambiente nos resultados de discussões apesar dos obstáculos pela pandemia foi possível unir a teoria e a prática compartilhando experiências se reinventando que não foi fácil e buscando alternativas para então contribuir com o desenvolvimento dos alunos do terceiro ano despertino então o programa deu a oportunidade da gente planejar elaborar aulas isso é muito gratificante para nós futuros professores ter esse contato e concluímos que o programa ele faz uma articulação entre a teoria e a prática docente e possibilita também desenvolver um contato maior com a escola como vivenciando a didática do professor regente elaborando vídeos aulas planos assim proporcionando um grande aprimoramento para a nossa formação então o programa ele possibilita o contato com a docente por meio da prática e isso buscando a aproximação da universidade com a prática e isso é muito importante para a gente então a gente queremos agradecer a escola municipal de ensino fundamental bairro colúmbia a secretaria de educação do espírito santo a UIFS campus itapina e a coordenação de aperfeicionamento de pessoal de nível superior CAPES E aí estão as referências que a gente usou Obrigado pela apresentação eu queria fazer uma pergunta para vocês vocês citaram várias experiências várias práticas dentro desse relato eu queria saber se tem algum deles que foi mais marcante para vocês que outros algum que deu melhores resultados ou que surpreendeu vocês eu queria saber mais um pouquinho sobre isso Então de certa forma os jogos por exemplo que a gente fez a pedido da professora sugestão e a gente foi pegando alguns jogos que a gente achou necessário de acordo com o nível da turma porque já não tinha um terceiro ano a gente está no terceiro ano mas um terceiro ano que a visão deles a maioria dos alunos não tiveram em casa o apoio necessário por diversos motivos que a gente está coberto de saber os impasses e todo todo esse processo que impediu que os alunos tiverem de fato chegar no terceiro ano com todos os conhecimentos ou com os conhecimentos que a gente julga necessários né então os jogos sem dúvida despertou muita alegria euforia que inclusive esses jogos eles foram confeccionados no segundo módulo mas agora a gente já está trabalhando com eles na escola porque a gente já se encontra em uso presencial então fazer aquele ali pegar um ou dois alunos porque também não pode tumultuar né porque a gente ainda está em meio a pandemia então esses jogos a luz de trabalhar com os jogos fez muita diferença está fazendo muita diferença e eu vi o quanto que a professora ficou feliz em nos receber em me receber porque a Thais ainda não conseguiu ir mas está recebendo e está tendo esse apoio esse suporte dentro da sala de aula porque a gente a gente já sabe o quanto que é difícil e as particularidades que tem uma sala de aula né uma turma então vindo dessa forma de período pandêmico e entrar então tem alunos que já estão dominando adição subtração multiplicação indo para para a divisão inclusive mas tem alunos que ainda não tem consciência de contagem então a gente tentou está tentando de forma bem assim da melhor forma possível e não para não traumatizar porque a gente sabe o quanto que a matemática é é tão temida né mas a matemática está aí está no nosso cotidiano nosso dia a dia é então trabalhar a matemática na prática na assim e através com os jogos e dentro da sala de aula é fazendo com que os alunos percebam que a matemática tem várias coisas na sua idade na contagem dos dias da forma como a gente vem trabalhando junto com a professora e com essa troca porque faz toda diferença quem somos nós dentro da sala de aula se não tivesse contato não tivesse a troca com a professora regente e a quem que só vem nos ensinando a gente vem trocando várias experiências a gente com essa com esse entusiasmo de iniciante né que tem que permanecer não pode deixar a gente então a gente com essa com essa vontade de fazer acontecer a professora que que está aberta a nos receber topar eu diria as nossas as nossas os nossos como é que eu falo as vezes a gente sugere alguma coisa que fala nossa mas é difícil mas vamos tentar então ela está ali para isso ela está ali para nos ajudar então acho que foi muito bom e também as experiências científicas foi muito bom também porque a gente não somente fizemos as experiências gravamos vídeos mas também a gente propôs para os alunos trabalhar um pouco pesquisar vídeos na internet tentar fazer junto com o pai com a mãe então isso aí a prática o envolvimento o fazer foi essencial assim para a gente eu fiquei com outra curiosidade também eu sei que já passamos do tempo um pouquinho mas é que assim a gente vê um trabalho tão bonito fala quero fazer também vocês tiveram alguma coisa algum empecilho alguma coisa que talvez se fosse apertar de novo vocês mudariam? não entendi você pode refazer? você tem algum ponto que você identificou que precisa ser melhorado caso for ofertar novamente essa experiência? algum empecilho alguma coisa que não deu certo que você fez e falou assim não, da próxima vez eu não vou fazer assim vou fazer de outro jeito você fala no experimento científico no caso? de todas essas experiências que você fez de tudo de tudo que você mostrou hoje para a gente tem alguma coisa dessas coisas que você apresentou que faria diferente ou que faria de outra forma? então a gente vive aprendendo por exemplo as experiências mesmo a gente fez assim gravamos em casa e propusemos algumas para os alunos fazerem então como a gente estava com o tempo bem acelerado por exemplo a gente não as fotos das experiências aí também é estranha gente é porque são fotos de vídeo a gente não postou fotos a gente não tirou fotos esquecemos e só filmamos mesmo e para trazer para não a gente trouxe as fotos mesmo a gente poderia por exemplo as experiências ficaram legais só que assim eu acho que faltou por exemplo uma discussão maior um contato maior porque a gente postou vídeo mas por exemplo depois a gente não comentou não conversou muito sobre sobre o que que aconteceu por exemplo mas eu acho que mais foi pela distância mesmo porque tudo que a gente fez que a gente apresentou até aqui foi em remoto ainda então a gente estava tentando algumas possibilidades mesmo então as experiências foi desafiante bastante porque a gente estava com o desafio de trabalhar o ensino de ciência mas assim sem ter a gente não poderia por exemplo sobrecarregar os alunos porque eles já tinham bastante atividades que estavam sendo mandadas e orientadas por duas professoras do terceiro ano que estavam trabalhando em conjunto então a gente tinha que pensar a proposta da professora por exemplo foi pensar algo mais prático mesmo então por isso veio e também por sugestão da nossa orientadora Flávia sobre os vídeos os experimentos científicos mas também estou aberta já que você perguntou o que você acha que poderia melhorar pega leve então não que eu teria algo para propor é que eu queria saber assim se no percurso por exemplo você foi tentar experimentar algo e não deu certo foi tentar aplicar algum jogo no aluno e viu que aquele jogo por exemplo não trazia o aprendizado que você esperava que ele tivesse então assim era mais nesse sentido que eu queria saber se algo que você tentou e não deu tanto certo quanto não trouxe os resultados que você esperava que ele trouxesse era mais nesse sentido da sua experiência ai não mas os jogos eu trabalhei com eu estou falando eu agora porque a Thais ainda não voltou mas os jogos foram confeccionados por nós duas e as duas pretendem continuar porque a gente agora a professora Júlia sugeriu para a gente fazer um cantinho matemático um cantinho da leitura porque os alunos estão precisando então no momento que tiver ela quer que a gente auxilia ela com isso dentro da sala de aula então eu já comecei os dias que eu já fui para fazer a regência eu comecei com alguns dos jogos porque eles estão faltando algumas coisas na máquina de somar mesmo a fotinha ainda não está com ela totalmente terminada mas ai a gente consegue tirar porque é velcro a criança consegue tirar colar então está tudo adaptável pode mudar para a opção de subtração então eu particularmente eu gostei bastante a única coisa foi que vai estar dentro da sala de aula às vezes eu estou trabalhando com um grupinho de dois ou três alunos e o restante da turma está morrendo de vontade de estar ali participando também mas está ali em outras atividades na matemática mas até agora foi muito satisfatório e a gente sentiu isso também pela fala pela forma que a professora vem tratando a gente o nosso nosso trabalho junto com ela que bom obrigado pelo relato e parabéns pelo trabalho obrigado ok pessoal a gente está já no nosso horário nós vamos agradecer então as três apresentações maravilhosas que a gente teve o prazer de conhecer e conversar então agora a gente está encerrando essa sessão e aí nós temos outros trabalhos em outra sessão outras sessões agora para dar continuidade nós agradecemos a presença de todos vocês e até a próxima a gente se encontra nessa próxima sala né Odaci e aí E assim ficou pronto.